A nossa estratégia de superação de enormes dificuldades econômicas, que na verdade nós encontramos, incorpora como deve ser um significativo componente de ciência e tecnologia, sobretudo no momento no qual nossa prioridade é o crescimento e a geração de postos de trabalho, digo eu. Essa é a área que deve figurar no topo da agenda nacional. Ainda agora, quando os senhores e senhoras oradores se manifestaram, disseram que aplicar em ciência e tecnologia é promover, em inovação, é promover o crescimento do país. Promover o crescimento do país, você faz por meio desses setores, que são geradores de avanços industriais, de avanços comerciais, de avanços de serviços tecnológicos e, portanto, geradores de emprego no nosso país.